30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação das polícias civil e militar no Nordeste Mineiro. O foco foi o combate ao tráfico de drogas e o crime organizado isso na cidade de Nanuque, conforme imagens que a gente acompanha aí, né? Repercutimos esse caso ontem aqui no Balanço Geral, você lembra disso? Pois é, agora tem a reportagem completa aqui com o fã Tony Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri. Pode balançar! Nas primeiras horas da manhã, as equipes da polícia civil cercaram essa casa no bairro Laticínios. Polícia, polícia! Polícia! O morador foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. 45 policiais militares também participaram da operação Gladius. O código pichado indica a facção. A operação hoje foi desencadeada para combater uma organização criminosa instalada nessa cidade. Se autodenomina tudo dois. Os indivíduos têm associação com o Comando Vermelho. Eles estão em contante, aflito, atrito, sempre em guerra com tudo três que é o TCP nessa cidade. Simultaneamente, em outra parte do bairro, duas pessoas foram presas. O canil da polícia civil de Belo Horizonte ajudou nas buscas nos imóveis. Bom dia, amora. Bom dia, tudo bem? Estou bem, estou bem, estou bem. Essas imagens de câmera de segurança são de um homicídio em Nanuque. No mês passado, um barbeiro foi assassinado no local de trabalho por uma facção rival. Isso acelerou a execução da Operação Gladius. Essa organização criminosa foi responsável pelo homicídio de Daniel Gonçalves, DG, um barbeiro. Estava em plena luz do dia, por volta de 10 horas da manhã, quando foi brutalmente assassinado no seu salão. Estava na barbearia, chegaram dois indivíduos, atiraram contra ele e Daniel, infelizmente, veio óbito. Essas investigações da polícia civil conseguiram desvendar a autoria do homicídio, como pertencente a esses indivíduos da organização criminosa. O nome Gladius faz alusão às ferramentas usadas pela polícia para reagir aos ataques de grupos criminosos. Gladius tem origem no latim e a designação para uma antiga espada. Essa espada sempre foi a simbologia da justiça e hoje as forças de segurança se utilizam da espada para dar um golpe contundente na criminalidade organizada aqui na nossa localidade. A justiça de Nanuque expediu 14 ordens de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão para a Operação Gladius. A segunda é realizada entre as polícias civil e militar na cidade. Mas as ações não se estendem somente à cidade de Nanuque, mas também em Belo Horizonte, onde o setor de inteligência da polícia civil identificou pessoas ligadas a uma facção criminosa que atua diretamente em Nanuque, no Vale do Mocuri. Essas imagens são de armas, munições, drogas e coletes balísticos apreendidos em Belo Horizonte pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Para o delegado, uma pronta resposta à facção criminosa que tenta assumir o controle do tráfico de drogas em Nanuque e cidades vizinhas. Toda essa operação faz conjunto de uma ação que já começou desde 1º de março, com a Operação Múltiplos. Essa resposta da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, foi diretamente ligada com aquele homicídio que aconteceu no centro da cidade, dia 28 de julho, daquele cabeleireiro, que estava ali, que aconteceu de dia. Então é uma resposta a esse homicídio que ocorreu, mas também uma resposta a essa organização criminosa. A Operação Gladius representa mais tranquilidade à Nanuque região. Nesta data, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, desencadeou uma operação conjunta, onde conseguimos excelentes resultados. E certamente esses resultados impactarão na redução criminal nos índices da nossa cidade, o que será um alento, certamente, para a nossa cidade. Ao final de cinco horas de operação conjunta, o delegado-chefe das atividades apresentou o balanço. As 12 pessoas presas são suspeitas de ligação com o tráfico e homicídios na disputa de territórios entre grupos rivais ligados ao PCC e Comando Vermelho em Nanuque. Tivemos aqui 12 presos no total, três pessoas já estavam no sistema prisional. Então tivemos nove cumprimentos efetivos na data de hoje. Grande quantidade de droga apreendida, eu vou falar aqui de uma maneira breve, mais foram maconhas, seis tabletes, barras, cracks, 76 pedras, depois uma porção, uma barra grande também, diversas buchas, diversos aparelhos celulares. Então são várias ações integradas de uma maneira contínua, de maneira regular, que tem a fazer os números realmente despencarem. E Nanuque saiu aí das cidades mais violentas do estado, ocupando seu penúltimo lugar para a 26ª mais segura. Então é uma ação, mostra essa atuação contínua das polícias, esse compromisso com a sociedade, com o povo mineiro, e resultou em esses resultados bastante expressivos.